Eu não sei o que é que há, que vantagem que ele faz Será que tem açúcar no bigode do rapaz? Eu não sei o que é que há, que vantagem que ele faz Será que tem açúcar no bigode do rapaz? Ele tinha uma cara que ninguém fazia pé E além de tudo isso não dava sorte com mulher Depois que deixou o bigode, todas elas vão atrás Será que tem açúcar no bigode do rapaz? Eu não sei o que é que há, que vantagem que ele faz Será que tem açúcar no bigode do rapaz? Eu não sei o que é que há, que vantagem que ele faz Será que tem açúcar no bigode do rapaz? Ele tinha uma cara que ninguém fazia pé E além de tudo isso não dava sorte com mulher Depois que deixou o bigode, todas elas vão atrás Será que tem açúcar no bigode do rapaz? Eu não sei o que é que há, que vantagem que ele faz Eu não sei o que é que há, que vantagem que ele faz Será que tem açúcar no bigode do rapaz? Ele tinha uma cara que ninguém fazia pé E além de tudo isso não dava sorte com mulher Depois que deixou o bigode, todas elas vão atrás Será que tem açúcar no bigode do rapaz? Será que tem açúcar no bigode do rapaz? Será que tem açúcar no bigode do rapaz?